Eu gostaria de compartilhar com vocês o prazer enorme que está sendo tocar com o Eduardo. Sou fã do Eduardo, como compositor, como pessoa, é um coração gigante. Quem tem a oportunidade de conviver um pouco com ele já percebe. Então, eu queria aqui dividir isso com vocês, essa honra que é estar tocando com ele. Obrigado. Olha ao seu redor a vida afora. O sol já se levanta, é um novo dia. Descer o melhor sorriso e vá em frente. E após a tempestade, a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Puxando ser o farão de uma nova existência. E uma manhã mais feliz será sua consequência. Não é um barco ao léu que as águas vão levar. Que as águas vão levar. E o sol já se levanta, é um novo dia. E o sol já se levanta, é um novo dia. E o sol já se levanta, é um novo dia. E o sol já se levanta, é um novo dia. Descer o melhor sorriso e vá em frente. E o melhor abraço ao léu que o vento espalha pelo ar. Não é um barboléu que as águas vão levar Também não é a folha que o vento espalha pelo ar Cada cidade sem que seja vontade divina Tudo se move ao redor dessa força Busquei em você o farol de uma nova existência E uma manhã mais feliz será sua consequência E uma das primordias Curta da direita Parabéns Também Amém Desina